Segundo a reportagem do Jornal de Brasília, o lateral esquerdo Felipe Luiz será anunciado pelo Framengo após a Copa América. O jornal esteve no hotel em que estava hospedado o Framengo, antes do jogo contra o CSA em Brasília. E pode confirmar, nos bastidores, que o jogador já fechou com o Framengo. O CSA vai pedir a anulação da partida contra o Framengo. O clube alagoano se sentiu prejudicado pela não marcação do pênalti de Willian Aron no primeiro tempo do jogo. Na ocasião, o jogo estava empatado em 0x0.